Mãe super protetora Ô mãe, eu tô indo ali na Isis pra estudar Tá bom, Joãozinho, mas quando você chegar lá, me liga, hein, porque eu fico preocupada com você Mas ô mãe, a Isis mora aqui do lado da nossa casa Mas me liga, Joãozinho, senão eu vou passar mal Ah, tá bom, tá bom, chegando lá eu ligo, mãe Espera aí, Joãozinho, espera, espera, espera Você acha que você vai sem luvas, sem casaco? Não, 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 pode ir lá trocar essa roupa porque já tá chegando inverno e tá muito frio Frio, mãe, que frio, olha o sol na rua, mãe, que isso, eu não preciso isso, mãe Todo mundo vai sem casaco Quantas vezes eu já falei, você não vai todo mundo Tá bom assim, mãe? Mais ou menos Ah, então eu já vou, mãe Espera aí, Joãozinho Onde tu pensa que tu é sem máscara? Ah, a máscara tá aqui, ó, no meu bolso Por acaso, bolso e nariz, coloque já no rosto Tá bom, mãe, tá bom, eu já vou botar, já tô indo, tá? Espera aí, Joãozinho E não se esquece do guarda-chuva, porque eu estou sentindo que vai chuva Essa minha mãe, eu mereço mesmo, né? Você vai pegar um resfriado e não vai poder brincar, se divertir Mãe Fitness Mamãe, mamãe, vamos lá, vamos baixar no shopping? Claro, filha Mas só deixa eu dar uma ajeitadinha no meu cabelo Eu não vou demorar Mãe Vaitosa Mãe Vaitosa Mãe Vaitosa Filha, a gente está pronta, vamos... Ela tá dormindo? É o Nino Mané, isso que faltou fazer a unha Mãe Desastrada Mãe Empresária Mãe Brincalhona Mãe Conectada Mãe Indecisa Mãe Perfeccionista Mãe de barriga ou Mãe de vida Mãe desde sempre ou escolhida Os tipos mudam, mas o amor não Feliz Dia das Mães Mãe de barriga ou 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 Mãe de bar